Enquanto isso, a minha conversa é contigo, o papo é reto, se liga aqui no nosso programa da comunidade no Agora, porque a gente já tá no ar. E a gente começa o programa da comunidade trazendo denúncias, a denúncia vem lá dos moradores da rua Cipreste, na comunidade Águas Claras. O que é que eles pedem? Urgência, urgência nas melhoras de infraestrutura, as ruas estão abandonadas e isso já se estende aí por pelo menos cinco anos. Quem foi lá conferir traz os detalhes foi Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Estamos na comunidade Águas Claras, aonde as principais avenidas são desse jeito, um verdadeiro tapete. E eu estou na rua Cipreste, aonde tem um pé de cana, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo do seu vídeo. E essa rua ela tem começo, tem fim, mas não tem meio, olha o meio. É isso aqui, esse é o motivo da reclamação dos moradores, é uma rua deserta, à noite é perigoso. E aqui o cachorro come grama, o negócio aqui é sério. É difícil de arrumar aqui uma alma viva para falar. Vamos ver se tem alguém nessa casa aqui, ou de casa? Alô? Espera aí, espera, pediu. Bom dia, me fala uma coisa, a senhora mora aqui na rua, se empresta há quanto tempo? Há cinco anos. Cinco anos? Deixa eu tirar essa coisa. Mas me diz uma coisa aqui, é sempre assim essa rua, é? É sempre assim, tem mais de cinco, seis anos. Só buraco e lama? Só buraco e lama. E por que não asfalto? Porque ela foi abandonada pela prefeitura mesmo. Pelo poder público, né? Uhum. E vocês já pediram para a Semifim vir aqui? Já pedimos, até agora nada. Já teve várias reclamações, já veio várias reportagens para cá, até agora nada. E por que a senhora não quer aparecer? É porque eu estou despenteada. Ah, assim tinha que passar maquiagem, né? Tá certo, mas olha, fica uma perda dessa dona de casa, que mora aqui com os filhos, com o esposo, claro. E situação difícil, rapaz, aqui. Tem muita lama. Isso aqui é dia de chuva. Segundo informações, fica ruim. Oi, bom dia. Posso falar com a senhora um instante? Segura o cachorro. Calma, uau, uau. Bom dia. Vamos falar aqui sobre a rua, que essa rua se empresta, eu não sei se presta, né? Como é o seu nome? Cristiane. De quê? Matos. Cristiane Matos. Há quanto tempo você mora aqui? Vai fazer seis anos que moramos aqui. E há quanto tempo essa rua está assim? Esses seis anos sempre foi assim, né? Mas antes, o pessoal que mora aqui já, desde o início, nunca, nunca, até as invasões aqui já foi asfaltada. E aqui dá como se tivesse terminado a rua, né? Tá concluída. Concluída. Há anos disseram que já tá concluída, mas é desse jeito aí, entendeu? Quando chove, alaga tudo. E pra ir pra escola é difícil, né? Ninguém quer morar aqui, né? As casas estão tudo à venda, porque é desse jeito aí. Gabriel, você é estudante, claro. Como é que é sair daqui pra aula? O ônibus não passa aqui? Como é que é a vida aqui? É difícil, né? Ainda mais que eu tô vindo aqui, passo na frente, é tudo cheio de lama, né? Aí chega com o sapato todo sujo, o tempo inteiro, assim, essa dificuldade. Desde quando estamos chegando, como a mamãe falou, faz seis anos, né? E sempre foi essa dificuldade de sempre, né? Um estudante, assim, eu digo que é complicado passar aqui, né? Não passar onde, tem que passar pra ele se lamaçar o todo, né? Dificuldade. Faz um apelo aí pras autoridades competentes aí? Assim, né? Que eles vinham olhar por nós, né? Porque não é de agora que essa reclamação, né? Há muito tempo, há muito tempo mesmo, já vi outras entrevistas, né? Até mesmo de você, assim, mas é isso, né? As autoridades não olham pra cá, né? E dizem que tá concluído, mas como tá vendo, não tem nada de concluído aí. Eles passaram, fizeram tipo uma limpeza aí, acho que pra agradar o pessoal, passará mais diferença mesmo, pra melhoria nenhuma. Tá certo, vamos continuar. Aqui na rua Ciprestes, do Águas Claras. Olha, rapaz, o cachorro, meu Deus do céu, se ele se soltar dali, coitado da minha canela. Olha só, gente, a rua. Deixa eu te observar que o asfalto termina bem ali, ó. O asfalto termina ali. Lá na frente também, cuidado, Vinícius. Lá na frente também tem asfalto. E aqui, não se sabe por quê. Por que cargas d'água a situação fica desse jeito aqui. Vamos encerrando essa reportagem, dizendo que as imagens são de Vinícius Modesto. Essa reportagem de Vandela e Modesto, homem do sapato azul, mostrando a rua Ciprestes, que é um trecho de aproximadamente 100 metros que tá precisando de infraestrutura. Aqui no conjunto, no bairro, na comunidade Águas Claras. O delema 10, homem do sapato azul, para o programa, agora. É ramal lá, é. É ramal lá, é. Não é ramal não, né? Cidade. Uma rua da comunidade. Tá sem asfalto nenhum, tá no barro. E quando chove, fica pior. Você viu lá o que que tava acontecendo, né? Em relação à rua, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam pra gente que o Distrito de Obras, pra que seja incluída a programação de serviços, vai mandar um técnico no local pra poder avaliar a situação. Isso não é dignidade. Ninguém pode viver desse jeito. Ninguém pode pagar os impostos pra, na frente de casa, sair e encontrar esse mato alto, esse monte de barro e essa rua sem nenhuma infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de políticas públicas de saúde, políticas públicas de segurança, o cuidado que se tem que ter com os moradores de todos os lugares. Vamos esperar pra que seja resolvido isso o mais rápido possível. Tá pior do que ramal, tá aqui dizendo que ramal já tem um seixo ali jogado, uma pedrinha, aqui tá pior do que ramal. Olha só a audácia desse bandido que eu vou trazer pra você agora. Um segurança foi assaltado na tarde terça-feira em um supermercado na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O bandido chega na maior cara dura pra roubar a arma do segurança. Obviamente que o segurança fez o certo, entregou, não reagiu. O bandido pegou a arma dele e se pirulitou, né? Foi embora, como dizia o estrapalhão dele, se pirulitou. Com a luz do sol brilhando, né? Ali em plena luz do dia, movimentação normal. Você tá vendo um carro passando ali, com a pessoa entrando e saindo do supermercado. Olha aí, acabou de acabar de entrar gente e o bandido lá roubando a arma. Rouba pro tráfico de drogas. Rouba pra cometer assalto. Eu tô falando de gente envolvida com o uso de drogas, gente envolvida com o tráfico de drogas. E, obviamente, que o segurança fez certo. Nós trouxemos esse ano ainda, no início do ano, um vigilante que foi, infelizmente, alvejado com dois tiros no rosto, no supermercado que fica ali na Raimundo Nonato de Castro, ali na rua do Santo Agostinho. E, graças a Deus, ele sobreviveu, mas ele levou um tiro no rosto, porque ele foi travar uma luta corporal com o bandido. O bandido não tem nada a perder. Quem é cidadão de bem, tem uma vida inteira pela frente. O bandido não tem nada a perder. Olha só esse caso que eu vou trazer pra você. Uma mãe de família, uma mãe de família, tinha acabado de deixar, acabado de deixar a filha na escola. Foi assaltada, reagiu e morreu. Foi lá no São José, na zona leste de Manaus. A vítima tinha acabado de deixar a criança na escola. Tem uma foto dela que aparece no fundo, no chão, o aparelho de nebulização da filha. Ou seja, era uma mãe cuidadosa, uma mãe que tomava conta da filha direitinho. Veio um bandido e matou. Vamos acompanhar. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de uma casa próxima. Nas imagens é possível ver o momento em que os dois assaltantes chegam em uma motocicleta e abordam a vítima, que caminha tranquilamente. O mototaxista também se aproxima. Os criminosos apontam a arma pra ele, que recua. Os infratores voltam à abordagem à mulher, ela reage e eles chegam a dar coronhadas nela. Vizinhos percebem a ação dos bandidos e partem pra cima deles. Repare que um dos homens pega um pedaço de madeira pra atingir um dos suspeitos. Uma confusão se forma no local. Os moradores correm. É quando um dos assaltantes acerta a mulher com um tiro. Na fuga, a motocicleta da dupla não funciona. E eles saem empurrando. O crime foi na rua Marginal, no São José, zona leste da capital. Desiane Gonçalves Monteiro, de 25 anos, foi a vítima dos criminosos. Ela estava há dois meses em Manaus, morando com a prima, em busca de trabalho. A mulher tinha deixado a filha de 5 anos na escola minutos antes do assalto. Ela foi atingida no ombro, chegou a pedir socorro, mas morreu ainda no local. Ela tinha falado, moço, me ajuda aqui, me deram um tiro aqui. Na hora que ele foi falar, eu pedi pra irmã dele chamar a ambulância, ela já tinha morrido. Os suspeitos foram identificados como Arlisson Pereira da Silva, de 28 anos, e Lorena Souza de Moura, de 22. Eles foram espancados pelos moradores do local. Esse vídeo mostra o momento da fuga dos criminosos. Repare que Arlisson é atingido com uma pedrada na cabeça por um dos moradores. A mulher cai com a moto, depois volta pra ajudar o companheiro. É o momento em que a população parte pra cima para linchá-los. Os populares agrediram aí os suportes infratores e nessa situação foi extraviada aí a materialidade, né, que seria o celular e a arma. Arlisson morreu no Hospital Platão Araújo e Lorena, depois de passar por exames na unidade hospitalar, foi encaminhada ao 14º Distrito Policial, na Zona Leste de Manaus. Às vezes a justiça acontece na hora, né? Infelizmente a gente tá vendo aí um caso em que a justiça aconteceu na hora. E eu tô falando da justiça de você ver que tá tudo dando errado na hora que você vai fazer uma ação criminosa. Olha lá a mãe de família andando, olha lá. Tava voltando da escola com a filha, a mulher truculenta, violenta, agrediu a família ali, agrediu a pessoa, chegou um mototaxista, viu a ação, ela mandou ele dar ré e a mulher lá travando uma luta corporal, infelizmente reagiu e acabou sendo alvejada com um tiro no peito. Olha só que situação é essa que a gente traz. Aí já chegam os moradores, ele chegou ainda a atirar com a arma, atirar com a arma que ele estava em punho contra os moradores, que fizeram os moradores recuar, vocês veem que os moradores recuam, e aí é quando ele vai tentar ajudar a comparsa, a compincha dele lá, a fugir do local. Tá aí a mãe de família, olha lá o aparelho de nebulização que eu falei pra você ali no canto da cama dela, cuidando da filha, né? Quer dizer, cinco aninhos, deixou a filha órfã. Que maldade, né? É muita maldade, tem muita maldade no coração dessas pessoas ainda, é por isso que a gente não sofre tanto. 11 horas e 15 minutos, o Vitor Gouveia está lá no local do crime, o corpo dela foi levado pro Pará, infelizmente ela veio aqui pro Amazonas só pra morrer, né? É isso que a gente diz, só veio pra morrer aqui pro Amazonas, e ela foi levada de volta pro Pará, e o Vitor Gouveia está ao vivo lá no local onde tudo aconteceu. Você acompanhou as imagens? Eu vou conversar com o Vitor Gouveia agora, que vai conversar também lá no local com algumas pessoas que acompanharam tudo. Oi, Vitor. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que assistem ao programa da Comunidade. Olha só, Márcia, infelizmente esse caso aí vitimou a dona de casa, Deiziane, de 25 anos. Aconteceu aqui nesta rua onde nós estamos, na Rua Marginal, no bairro São José, zona leste aqui da capital, no local do Crimentina pode acompanhar as marcas de sangue dessa dona de casa, que morreu nesta calçada aqui. A gente também pode acompanhar as marcas de sangue de um dos criminosos, que acabaram sendo contidos aí, esses dois criminosos, pelos populares. Como a gente viu na reportagem, toda a ação desses criminosos que resultou na morte da Deiziane foi registrada pelas câmeras de segurança aqui do bairro. Duas casas, elas registraram o exato momento que esses dois criminosos ceifaram a vida da Deiziane, que tinham uma história de luta, uma história de bastante perseverança aqui em Manaus. Eu vou contar pra vocês a história da Deiziane. Ela não é daqui do estado do Amazonas. A Deiziane, ela é do interior do Pará, da cidade de Parauapebas. Ela veio pra Manaus há cerca de dois meses... ...com um emprego... ...de apenas cinco anos. Infelizmente, esses dois bandidos interromperam o sonho dessa mulher que veio morar com a prima aqui próximo. Ela morava mais ali em cima, na Rua 5. Infelizmente, esses bandidos interromperam o sonho dessa mulher que deixou uma filhinha de cinco anos. Nós conversamos com alguns parentes que relataram que o corpo da Deiziane, ele foi liberado do IML pelas primeiras horas da manhã. Acabou sendo velado rapidamente aqui no bairro São José pelos próprios familiares. E o corpo foi encaminhado lá pra cidade dela, lá para Parauapebas, no interior do Pará. Nós não conseguimos... ...sobre este crime. Mas eu vou pedir por baixinho me acompanhar pra gente mostrar, Márcia, as câmeras de segurança que acabaram registrando essa cena bárbara que a gente acabou de ver aí no VT. Nós vamos conversar aqui com duas testemunhas, dois homens que acabaram presenciando esse caso que aconteceu na tarde de ontem. É o Aleph e o... E o Reno. O Aleph e o Reno. Mas antes disso, Márcia, eu vou mostrar ali a câmera de segurança que registrou em um ângulo maior todo o caso. Que a gente pode perceber também a participação da população foi importante na captura desses bandidos porque eles deteram. A gente acompanhou nos vídeos, eles acabaram detendo esses dois bandidos. Eles perceberam que a moto que eles estavam utilizando ela não pegou, ela não deu partida, então a população partiu pra cima desses bandidos e acabaram detendo eles. Quem vai contar melhor pra gente vai ser os meninos aqui que acabaram acompanhando toda essa situação. Conta pra gente como é que vocês... Vocês estavam aqui na sacada da casa de vocês? Ela tinha acabado de descer pra deixar a filha na escola, né? E quando ela tava subindo, foi na hora que o casal de assaltantes acabou abordando ela, né? Pedindo o celular dela. Ela falou que ela não tava com o celular nem com o bolso. Só o cabelo dela começou a agredir ela, dando coronhada. Foi na hora que ela sentou, né? Pelo fato das coronhadas na cabeça. Aí foi na hora que ela começou a gritar que tô me assaltando, que pedindo ajuda foi na hora que... Você falou pra mim agora que eles agiram com muita agressividade, foi isso mesmo? Sim, sim. Eles chegaram já agredindo ela. Puxando o cabelo dela, batendo nela. Então, foi uma coisa muito horrível, entendeu? Porque ela não teve nenhum tipo de reação. Já foi na base da porrada ali que eles puxaram o cabelo dela, anunciando o assalto, mas dando bastante coronhada nela, entendeu? E vocês falaram que eles estavam cometendo também outros crimes aqui na Redondeza, que os policiais suspeitam que eles estavam cometendo outros crimes, né? Provavelmente eles estavam cometendo um outro crime na Rua 13, porque a Rocan já estava chegando e ela não foi informada sobre o assalto que eles estavam fazendo aqui. A pessoa da Rocan disse que já estava chegando aqui e eles entraram por pura coincidência na rua, entendeu? E acabaram se deparando com essa situação toda e graças a Deus eles puderam nos ajudar e acalmar essa situação toda. Obrigado, viu meninos? Márcia, esses dois homens aqui, eles tentaram socorrer a Deiziane, mas infelizmente ela acabou morrendo aqui no local mesmo. Você perguntou se ela tinha celular? Ela tinha, mas só que os criminosos já chegaram na agressividade, já chegaram abordando, dando coronhadas nela e ela não reagiu ao assalto. Ela simplesmente foi mais uma vítima desses bandidos que matam por pouco, que não querem saber, apenas matam por matar. E tem mais uma informação que um dos bandidos, um dos criminosos, acabou morrendo no hospital e eles falaram pra gente que na hora do tumulto, a arma que o criminoso usou, um dos populares acabou pegando essa arma e atirando contra o criminoso que além da pedrada na cabeça, ele também foi alvejado com um tiro, foi encaminhado para o hospital e não resistiu aos experimentos. E segundo informações da polícia, essa arma que os criminosos usaram, ela sumiu, simplesmente sumiu e não foi encontrada. E é isso, Márcia. Infelizmente, mais um caso bárbaro de latrocínio aqui na nossa cidade, aqui em Manaus. Volto com você. Obrigada, Vitor Gouveia, que traz essa notícia triste que a gente está dando pra você que está aí do outro lado. Eu falei que ela tinha reagido, vou retificar. Realmente, ela não reagiu. Vitor Gouveia está confirmando essa informação. A situação foi que eles chegaram com tanta violência, com tanta agressividade, que ela só tentou se defender e acabou não entregando o celular e foi alvejada com um disparo no peito e morreu. Mais um reflexo e mais um resultado aí dessa violência toda que a gente tem vivido. Pessoas loucas, né? Os dois que estavam em cima dessa moto loucos, completamente desequilibrados, já chegaram com violência. Uma pessoa frágil, você vê na imagem que é uma pessoa pequena, uma pessoa frágil, uma pessoa que não tinha como se defender, uma pessoa que não tinha como reagir, desarmada e eles simplesmente mataram a moça pela maldade, só porque queriam matar. Um deles já pagou com a própria vida, a outra está presa e vai responder processo. 11 horas e 22 minutos, esse é o nosso programa da comunidade O Agora desta quinta-feira traz não só notícias tristes, ainda bem, trazemos também notícias boas para você que está aí do outro lado e é óbvio que a gente traz prêmios para você. Tem o Agora premiado de hoje, eu estou aqui com a Letícia, toda bonita e com assim de esfirra doce hoje aqui, né? Letícia, O que a gente tem hoje? Bom dia para você, Letícia. Bom dia. Hoje a gente tem esfirra doce que é de chocolate e é de banana e também tem misto de feira, frango catupiry que é uma tradicional, a caranguejo e a camarão com catupiry. Ah, misto de carne que é tradicional, né? E camarão com catupiry. Sim. Lembrando para você que tem do outro lado que você pode levar um super combo do Esfirra Mania com 15 esfirras de três sabores diferentes, né? É, mais um pé de um litro e a gente vai levar na sua casa. Porque não tem tempo ruim não com Esfirra Mania. E você que é colaborador, que você assiste, telespectador aqui do nosso programa da comunidade, pode ligar para cá, participar do nosso Agora Premiado e você vai dizer assim, Esfirra Mania a melhor esfirra da cidade. É isso? Certo. Não diga alô, diga Esfirra Mania a melhor de Manaus. Exatamente. Olha que cola na Letícia que a Letícia que entende. Esfirra de banana com canela, esfirra de chocolate, tem também de Nutella com banana, não tem? Sim. Além do mais, a gente tem mais de 40 sabores de esfirras e pastéis pretos na hora. Tem pastéis, tem pizza também. Sim, pizza, sanduíche. E tudo lá na Esfirra Mania. Vai agradar a todos os gostos. Então pega a família toda, leva para lá. Porque se tiver alguém da família que não gostar de alguma coisa lá do Esfirra Mania é porque o problema está nele. Não está ruim com você não, o problema da pessoa. Tem de tudo. Obrigada, viu Letícia. 11 horas e 23 minutos. Olha só o que eu vou trazer para você. Vamos lá para a nova cidade? Uma unidade básica de saúde já foi assaltada pelo menos 5 vezes. Em uma das vezes que ela foi assaltada o carro de um funcionário da UBS foi levado. Quem traz os detalhes é Wanderlei Modesto. Nós estamos na rua 5 do conjunto Boas Novas, zona norte de Manaus. E aqui eu encontro a UBS número 50. Essa UBS já foi visitada pelos bandidos cinco vezes. E na última vez eles levaram o carro da dentista. A população aqui do conjunto vive em pânico. Como é o caso dessas senhoras que estão aqui que trouxeram os filhos para serem medicados. Mas aí fica em pânico devido a situação da falta de segurança. Como é seu nome? Deuziane Rodrigues. Deuziane, isso é verdade que já assaltaram essa UBS 5 vezes? Sim, é verdade. Até agora há pouco antes de assaltarem o colégio levaram o bebedouro aqui da casinha. Levaram o que? O bebedouro. Levaram o bebedouro daqui. Agora as crianças não tem como quando chegam aqui não tem como beber uma água. Aí a criança ou o adulto ou qualquer pessoa não tem de onde tirar a água porque não tem bebedouro. Entendeu? Até isso eles estão levando o bebedouro da casinha. Como é seu nome? Maria Clara. Maria Clara, me fala uma coisa. E a polícia passa por aqui? Ela faz a ronda assim no bairro mas esses assaltos eles estão acontecendo pela parte da noite assim quando aqui o conjunto ele é um deserto ele é muito deserto aí não tem como a polícia comandar tudo isso aqui devido a marginalidade daqui do conjunto do Boas Novas e para completar também eles roubaram também a afiação a afiação daqui da casinha e da escola também que estão roubando do sulamita do... estão levando até os fios ligados até os fios ligados das escolas das crianças da população que moram aqui mesmo no conjunto do Boas Novas gente eu vou entrar aqui o cinegrafista vai ficar aqui fora e eu não vou identificar quem está aqui dentro ele não pode entrar aqui não mas eu só vou falar com você deixa eu te falar uma coisa o cinegrafista não vai entrar eu vou entrar sozinho só eu que vou entrar passar aqui mas não mas o cinegrafista fica lá fora não vai aparecer ninguém fecha aqui pronto gente eu estou fechando aqui porque as pessoas não querem se identificar tá bom portanto o seguinte agora eu vou conversar com as pessoas você não vai saber quem é que está falando não tem bebedouro roubaram o bebedouro não tem material de limpeza não tem remédio a gente via trate remédio não tem quase toda semana tem assalto aqui e a gente precisa de um guarda que fique aqui monitorando a casinha para a gente porque infelizmente estou querendo até tirar a casinha e ajuda bastante a comunidade se tirarem daqui como é que a gente vai ficar olha gente onde eu estou aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze são quinze pessoas que estão aqui você tem mais aí de fora da casinha porque foi um compromisso que eu assumi com os funcionários e com as pessoas que estão aqui dentro que tem minha represália que não querem aparecer isso aí não é uma situação que a gente vá condenar o prefeito de Manaus por causa disso porque o prefeito não sabe a polícia também não tem bola de cristal mas a maioria dos assaltos acontece que horas aqui pela madrugada o dia mesmo tem assalto o dia mesmo pela manhã a tarde não tem horário para roubar aqui os bandidos os bandidos inclusive já roubaram o bebedouro aqui as meninas já foram assaltadas aqui com um revólver em cima delas sabe foi um negócio mesmo impressionante complicado complicado bom você tem mais da UBS que fica aqui no Boas Novas a UBS 50 que já foi visitada pelos bandidos cinco vezes agora o seguinte os bandidos eles já são useiros e vezeiros levaram até os fios aqui da UBS portanto essa situação fica difícil é complicada e as imagens são de Vinícius Modesto da Portagem Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul para o programa agora 11 horas e 28 minutos isso tudo vira dinheiro na boca de fumo infelizmente vira tudo dinheiro deixa eu te dizer para você uma coisa relembrar um caso aqui nós trouxemos no início da semana o caso das escolas duas escolas uma municipal outra estadual que também foram assaltadas em uma das escolas levaram a torneira da escola além dos fios de cobre fiação levaram torneira o que é uma torneira se você comparar com um bebedouro isso tudo vira dinheiro infelizmente para isso que o bandido entra e claro que a culpa não é da prefeitura segurança pública não é da prefeitura segurança pública do estado não é da prefeitura em nota a polícia militar do Amazonas informou que a população precisa procurar os distritos integrados de polícia e as companhias interativas comunitárias para poder registrar os boletins de ocorrência e comunicar casos como o que foi citado na reportagem do Vanderlei Modesto é com esses registros com base nesses registros que as companhias definem as estratégias de policiamento então para você que tem do outro lado como é que eles fazem como é que eles dividem as localizações as posições das viaturas a partir do índice de criminalidade em cada zona então se determinada zona está com índice de criminalidade altíssimo vai para lá mais viaturas viaturas tanto de quatro rodas quanto de duas rodas que são os motociclistas os policiais motociclistas então tudo isso é definido através de esquemas de segurança estratégias de segurança que a inteligência da secretaria a própria secretaria de segurança vai distribuindo na nossa cidade então é imprescindível que todos os crimes sejam noticiados levados até a delegacia para que a delegacia possa informar a secretaria de segurança essa estatística e montar a estratégia de policiamento ok? então tem que informar tem que fazer o boletim de ocorrência são 11 horas e 30 minutos você que está acompanhando o nosso programa da comunidade vou chamar o Emerson Santos no Minuto Aferta mas antes disso eu quero mandar um beijo para a Ellen que está no salão agora se ajeitando para a Anne para a Luciana e para a Morena Ellen para que, mana? se ajeitar? está fazendo a unha? eu sei que tem aquele bichinho de pé lá no teu dedão eu estou sabendo 11 horas é brincadeira que ela não tem não 11 horas e 30 minutos Emerson Santos no Minuto Aferta olha Márcio eu vou te contar uma coisa eu estou na loja mais completa de Manaus na loja do rei que fica aqui no coroado na zona leste de Manaus o Jonathan está aqui ao meu lado para quem está construindo reformando tem que vir aqui conhecer olha o tamanho dessa loja é isso mesmo bom dia você telespectador do programa da Márcia Emerson aqui nosso amigo parceiro Home Center Home Center Coroado trabalha do básico ao acabamento cimento, tijolo, areia ferro para construção liga para a gente vem aqui visitar a gente tem muitas ofertas e promoções agora tem também uma facilidade também para você telespectador que vai fazer suas compras você não tem carro como é que funciona isso? Bom o Home Center Coroado está com uma super promoção a partir de 400 reais em compras você chega comprova para a gente pede um Uber ou 9 e 9 aplicativo Uber ou 9 e 9 e você tem que morar no perímetro urbano de Manaus é muito bom ressaltar isso o Home Center Coroado paga a sua volta para casa deu 10 reais o Home Center Coroado paga na hora sem burocracia Emerson maravilhoso para você é claro não perder a oportunidade para você comprar e economizar agora é o seguinte eu estou aqui nesse corredor é o corredor das estrelas é isso mesmo muitas ofertas temos pisos a partir de 13,90 a vista no dinheiro ou débito 13,90 tem outros modelos aqui para você também tem um piso mais lindo do que o outro para você é claro que está precisando está reformando você tem que vir aqui conferir é isso mesmo Home Center Coroado abre de domingo a domingo de segunda a sexta de 8h às 19h30 sábado de 8h às 17h e domingo vem tomar um café com a gente de 8h ao meio dia é isso mesmo então pronto até eu vim aqui com certeza seguinte deixa eu falar para vocês aqui para você que está reformando para o seu banheiro para o seu escritório nós temos também para o banheiro nós temos aqui essa promoção que é uma promoção imperdível aqui do rei na realidade muitas ofertas em promoção mas essa aqui é a oferta do rei é isso vaso com caixa acoplada esse preço não tem lugar nenhum de Manaus 164,90 à vista maravilha 164,90 à vista agora é com você dá uma passadinha aqui vem conferir todas as nossas promoções Jonathan vamos voltar daqui a pouco né vamos siga a gente no Instagram home center coroado é isso aí Márcia daqui a pouco eu volto e show são 11 horas e 33 minutos a gente vai conversar agora com a nutricionista Tereza Beatriz você que está acompanhando aqui o programa da comunidade que tem filho pequeno ou filho já desmamou ou ainda está mamando e você está tentando colocar na dieta dele outros alimentos alimentos que você já consome como bananinha amassada mamão e ele não come e é aquela dificuldade e aí como é que os pais tem que agir o que que os familiares devem fazer com essa criança que não está comendo direito o que fazer com essas crianças e pra isso a nutricionista Tereza Beatriz junto com outros profissionais vão realizar aqui no nosso na nossa cidade uma palestra e a palestra é bem interessante a pergunta porque é exatamente sobre esse assunto porque seu filho não come porque meu filho não come bom dia tudo bem bom dia tudo bem Márcia bom dia a todos por que a ideia dessa palestra diante de tanta dificuldade nós somos a clínica persona e temos muitos pacientes com a mesma dificuldade cuidadores pais e aí nós vimos a necessidade de então formatar esse workshop essa oficina pra de uma forma bem clara e ampla esclarecer a toda as dúvidas né porque as necessidades por que que a criança não come sabe que existem vários fatores que levam a criança a não querer comer por falta por motivos sensoriais motores paladar textura cor né então tudo isso precisa ser observado pra que a introdução alimentar seja bem feita há casais que educam os filhos com algumas restrições alimentares nós temos nós sabemos que há casais que ele não que eles não alimentam os filhos com açúcar de jeito nenhum até uma determinada idade tem pais que tem comportamentos religiosos e por causa disso não alimentam os filhos com animais vamos dizer assim não dá bife não dá frango não dá peixe não dá nada disso para os filhos então acaba trazendo para aqueles filhos uma seleção alimentar como adaptar esse entendimento dos pais a esse comportamento que ele acaba transferindo para os filhos isso pode gerar uma dificuldade na alimentação deles? pode não quanto a seletividade alimentar quando nós falamos de seletividade alimentar é quando a criança escolhe o alimento que quer consumir por algum dos motivos ou por corpo crocância textura por dificuldade motora agora quando um pai uma mãe realmente não dão açúcar para a criança eles estão agindo corretamente isso aí não é ninguém e é impressionante como isso influencia porque a criança acaba não aceitando refrigerante porque o açúcar quem tira o açúcar da alimentação e eu procuro tirar o açúcar da alimentação o máximo possível e não tomo café nem com açúcar nem nada quando experimenta alguma coisa com muito açúcar ele fica desagradável para o paladar a criança sente assim também sente para começar a criança não tem o paladar do açúcar porque ele vem do leite materno que já não é um alimento doce por si e quem coloca o sabor doce na vida da criança realmente somos nós são os pais os avós os cuidadores que tem o hábito do açúcar e acha que a criança sem o sabor doce não vai sobreviver não vai ser feliz não vai ser feliz e isso é muito ilusório então nós precisamos realmente entender que esse sabor doce quem tem somos nós os adultos porque a criança não tem a menor diferença para ele mas é lógico é um sabor agradável é gostoso então a partir da hora que você começa a ofertar o açúcar para a criança ele começa a criar o gosto pelo sabor pelo paladar às vezes o doce vem com uma textura suave macia que são os cremes você ajusta você ajusta o sabor a textura que é mais ou menos como você trabalha na seletividade alimentar quando você pega um paciente que é seletivo então você descobre vamos supor que eu pegue um paciente que só goste de comida crocante eu tenho que trazer para esse alimento crocante a densidade nutricional que eu preciso para essa criança então eu trabalho com ele eu faço feijão com arroz virar biscoito porque ele gosta da crocância então até que eu quebre esse paradigma até que eu faça com que ele aceite outras texturas eu preciso trazer a densidade nutricional para aquilo que ele come porque senão ele vai ficar desnutrido e ele precisa se alimentar eu li uma vez numa das redes sociais que não é salutar comemorar no final de uma refeição não sei se faz sentido isso para a senhora mas por exemplo a criança comeu a comida toda e os pais comeu tudo que bom parabéns isso existe realmente? eu poderia dizer que nós associamos a comida muitos momentos que não deveriam ser associados uma criança quando cai ou se machuca a primeira coisa que uma pessoa faz é traz água água com açúcar mas por que? água com açúcar vai passar a dor daquela queda? não mas a criança vai associar esse açúcar a um momento de dor então vira um adulto dependente de açúcar que acha que porque caiu ou porque teve algum problema na vida eu vou comer alguma coisa doce porque é o que vai me aconchegar consolar então esse é o primeiro ponto para você desmistificar esse sabor doce da vida né é exatamente não associar a esses momentos né e você festejar uma criança que comeu tudo por que? ela deveria realmente ter comido naturalmente a criança precisa ter saber o que é fome o que é saciedade então nós não podemos de forma alguma fazer um prato de comida para uma criança porque nós estamos fazendo conforme a nossa necessidade e não a necessidade da criança e a hora que ele olhar para aquele alimento aquele prato e disser não quero mais estou satisfeito nós precisamos entender que ele está satisfeito porque ele tem ele sabe o que é saciedade ele precisa saber ele não quer mais ele não quer mais eu vou forçar porque eu estou com fome não é a criança que está com fome aí tem muito a minha mãe até hoje faz isso comigo eu não podia estar me inserindo porque a gente já conversou mas infelizmente vou ter que falar porque eu sou um ser humano e eu vejo muito isso minha mãe vira para mim e fala come mais tu está muito magra come mais nem estou tão magra assim mas para ela estou come mais não sei o que mãe não quero mais eu estou não estou comendo muito pouco tem que comer mais é impressionante como pai e mãe alguns pelo menos porque a gente conhece pessoas que não que não fazem isso não tem esse comportamento associam o comer muito à saúde e quando a pessoa começa a ganhar peso começa a perder a qualidade de vida começa a perder a saúde em função da alimentação acha que está saudável olha meu filho está tão gordinho está saudável e não é nada disso né exatamente nós precisamos aprender que comer nada mais é do que trazer energia que o nosso corpo está precisando para executar as tarefas diárias para o nosso metabolismo para o nosso cotidiano então quando você pensa que você vai tudo bem você come por prazer mas você precisa primeiramente saber que aquele alimento é o combustível para o seu motor nada mais do que isso se botar demais o motor quebra também né também né desgasta ele vai trabalhar dobrado ou ele vai guardar você quando compra mais combustível para o seu carro do que comporta o tanque de gasolina no caso você vai ter que colocar em tambores adicionais aquele combustível correto? correto então quando você come mais do que você deve você também tem que acondicionar em tambores adicionais e aí vai um tamborzinho na cintura um tamborzinho no colote um tamborzinho lá no glúteo então é bom que consuma só o necessário convide todo mundo para palestra diga o dia o horário é dia 13 de abril hoje já sei o horário mas com a senhora falando o pessoal vai ser sábado agora lá no auditório do edifício Sky na Teumário Pinto da Costa é um evento promovido pela Persona clínica multidisciplinar nós somos uma equipe multidisciplinar a nutrição fonoaudiologia e a terapeuta ocupacional e nós vamos reunir pais, cuidadores avós e o público que estiver precisando de ajuda em relação às crianças que realmente não comem ou que estão começando a introdução alimentar para já começar com a introdução correta ou aqueles que realmente os filhos tem problemas na hora de comer porque o importante é saber que você precisa de ajuda profissional muitas vezes uma criança não come mas não é porque ela simplesmente não quer comer é porque ela não passou pela fase oral corretamente ela não desenvolveu todas as fases para poder ter domínio motor de mastigação porque mastigar e comer é tão aprendido quanto andar então tudo isso esses pontos nós vamos esclarecer nesse evento para que você se sinta segura na hora de colocar então o seu filho para se alimentar muito obrigada tá bom nutricionista Tereza Tereza Beatriz que veio hoje conversando com a gente muito obrigada pelos esclarecimentos pedir para a senhora ficar só mais um pouquinho aqui são 11 horas me dá um horário aqui por favor 11 horas e 40 minutos e está aí o cartaz da palestra para você ficar muito bem informada agora a gente vai ao vivo com o repórter Alex Costa onde a polícia ele traz informações sobre a prisão de 5 pessoas envolvidas em roubos de veículos adulterações e venda desses carros quem conta direitinho esses detalhes ao vivo para a gente agora por telefone é o repórter Alex Costa Oi Alex bom dia Olá bom dia Márcia bom dia a todos pois é a gente acabou de acompanhar a entrevista coletiva que foi solicita pelo delegado da delegacia especializada de roubos de custos de veículos inclusive eles já estavam em busca de informações o carro que eles estavam procurando havia sido roubado no início do mês de março então eles já tinham a informação de que esse carro estava de posse de alguma organização criminosa quando eles ficaram sabendo por meio de uma denúncia anônima de que esse carro estaria sendo clonado naquele momento naquela tarde isso na tarde jovem na tarde da quarta-feira eles foram ao encalte desses suspeitos quando chegaram lá encontraram dois suspeitos dois elementos fazendo a adulteração do carro esse veículo que eles estavam adulterando iria ser repassado para uma outra pessoa para um casal que iria fazer a destinação a venda e a posterior repassagem desse dinheiro para dois prisioneiros que estão inclusive com cinco penas nesse momento empreendidos aqui do Amazonas vocês estão vendo aí na imagem a Andresa Costa de Oliveira de 23 anos o Hácter Pereira Alencar de 30 anos o Yuri Neves pessoa de Lima de 27 anos o José Luiz do Santo Santana de 30 anos e o Rafael Sonda da Silva de 32 é nessa ordem que eles estão posicionados aí no vídeo os cinco foram presos ontem e agora estão aqui respondendo por associação criminosa e também pratos de drogas em cima de uma mesa vocês vão ver que existe uma certa quantidade de drogas pois é foi encontrado na casa da Andresa que é companheira de um elemento identificado como Marcelo Augusto Freitas Cabral ele que foi condenado desde 2017 pela morte do policial militar Afonso Camacho Dias ele matou esse policial por diversos tiros no ano de 2015 no bairro do campo então esse disco da venda do ferrículo seria repassado pela Andresa e pelo Hatchwell que eram faziam parte da quadrilha como organizadores da finanças repassados então para desde a permidenciária onde eles faziam o comércio e a utilização desse dinheiro da forma como bem eles aproviam os que eram identificados como os adulteradores do veículo eram o José Luiz e o Rafael Souza já o Iuri é o responsável pelos roubos era ele quem estava nas ruas de Manaus efetuando roubos de veículos e consequentemente depois participou também da organização criminosa cinco elementos que estão presos aqui nós estamos terminando agora o momento de coletiva o delegado é bastante satisfatório com essa prisão que graças a Deus tirou aí pelo menos mais cinco pessoas perigosas de circulação da capital da Anauara pois é Márcia volto com você obrigado Alexi Costa o Alexi mencionou o sargento Camacho que foi assassinado quando ele saía de um banco eu me lembro muito bem desse caso que eu fui cobrir o velório do sargento Camacho que ele era professor de uma escola militar e as alunas dele estavam lá também muito tristes muito desesperadas ele foi assassinado num banco no Educandos ele chegou a se esconder embaixo do carro e a Andresa essa mulher que aparece aí na imagem é a esposa do autor de um dos autores dos disparos que matou o sargento Camacho a gente está vendo aí as imagens dessa prisão graças a Deus já vão tarde tomara que fique muito tempo preso e a polícia obviamente vai apurar o envolvimento dessa quadrilha com pessoas presas que estão cumprindo pena no nosso regime prisional como trouxe Alexi Costa ali a mulher que você está que eu acabei de falar no detalhe e que estão mandando ordem para o pessoal daqui de fora então isso é muito grave a polícia vai investigar isso aí direitinho 11 horas e 47 minutos outras informações as informações completas desse caso o Alexi Costa traz às 6h15 da noite no Jornal em Tempo mas agora quem vem aqui na tela trazer recado pra gente é o Emerson Santos do Minuto Oferta olha Márcio eu vou te falar uma coisa com esse sol maravilhoso é ótimo pra você reformar pra você construir e também aproveitar todas as nossas promoções e novidades numa loja que tem mais mais de 10 mil itens isso mesmo onde você vai encontrar de tudo que você precisa em um só lugar do setor errado tá correto Emerson o Home Center Coroado possui um espaço amplo tem um setor de pintura pra você que quer mudar sua cor pintar entendeu possui marcas como Ok Brasil que são ótimos parceiros Atlas Souvenir City Color Vitória Regia e a gente faz a sua cor aqui olha aí aqui é o paraíso das cores onde você vai comprar aquela cor que você estava sonhando precisando aí pra sua sala pro seu quarto pra sua cozinha pra casa inteira também pra área externa também nós temos tinta temos tinta Souvenir a melhor tinta do Brasil olha nesse exato momento o técnico pigmentando uma cor aí pro cliente personalizada tá enjoado daquela cor prática que vende toda a loja vem aí que tem mais de 2.500 tonalidades olha só que bacana é uma facilidade uma comodidade pra você escolher aquela cor que você tanto ama tanto quer pra sua casa pra sua residência pro seu escritório também agora deixa eu só te falar uma coisa sobre o home center home center fica aqui no coroado aí você diz meu Deus qual é essa loja onde é é a única loja em Manaus que tem uma estátua isso a estátua do rei antes da bola do coroado vem pra cá tem muita oferta inclusive hoje tem até oferta de tinta da Vitória Regia de quanto? 64,94 maravilhoso barato demais é massa corrida a partir de 31,90 é só aqui é só aqui na loja do rei um reinado de ofertas e promoções pra você seguinte forma de pagamento parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão no dinheiro é 15% de desconto é 15% nenhuma loja dá isso à vista no dinheiro ou no débito que débito também é dinheiro então pronto meu amigo um grande abraço boas vendas vinham aqui nesse cafezinho viu isso home center coroado abre de domingo a domingo segunda-feira de 8h às 19h30 segunda-sexta sábado de 8h às 17h e domingo de 8h ao meio-dia segue a gente no Instagram home center coroado não é isso? é isso aí Márcia volto contigo o reinado de ofertas e promoções contigo adoro quando o Emerson chega com a coroa lá do home center olha só vamos lá minha gente a polícia divulgou imagens do circuito de segurança de uma loja de sapatos que foi furtada no último dia 7 de abril o intuito é que a população ajude na identificação dos criminosos que conta os detalhes dessa história pra gente é o Vitor Roveia olha só nós estamos aqui no Nono Jeep pra falar de um caso que aconteceu na madrugada de domingo no último dia 7 agora de abril três bandidos acabaram assaltando uma loja de sapatos aqui na Zona Leste né delegado e nós vamos conversar aqui com o delegado Pablo Giovanni ele que tem mais detalhes sobre este caso e também disponibilizou alguns vídeos de câmera de segurança lá do estabelecimento pra tentar saber a identidade desses três criminosos conta um pouquinho pra gente delegado sobre esse caso chegou ao nosso conhecimento aqui da minha equipe de investigação a respeito desse furto que teria ocorrido na madrugada do dia 7 é um furto que chama atenção já que adentram ao estabelecimento comercial três infratores trata-se de uma loja de sapatos subtrai televisores uma quantia que tinha dinheiro e também pertences da loja como os próprios objetos que lá são vendidos as imagens estão sendo veiculadas a toda a população nós acreditamos que comunitários que os populares os telespectadores que estão vendo irão reconhecer irão denunciar e a polícia a sociedade precisa da ajuda da população e olha só como você está acompanhando aí nas imagens segundo as informações aqui dos investigadores na madrugada deste domingo caiu uma forte chuva na cidade de Manaus então por isso que os vizinhos ali da redondeza acabaram não ouvindo os barulhos desse arrombamento você acompanha agora aí o exato momento que eles chegam eles acabam quebrando as câmeras de segurança para não serem filmados mas eles acabam cometendo uma atrapalhada porque essa câmera que eles tentaram quebrar acabou registrando o exato momento que eles entraram na loja você está acompanhando eles quebraram o portão e rastejaram os três rastejaram e entraram para dentro da loja fizeram a limpa roubaram os pertences e depois a própria câmera de segurança que eles tentaram quebrar também registrou a saída deles de finil com vários pertences lá da loja segundo o dono da loja foram roubados mais de 200 pares de sapato do estabelecimento e o delegado agora vai reforçar para a gente o diz que denuncia aqui do nono dip para caso você esteja em casa e reconheceu um desses bandidos sabe quem é denuncia aí para que eles possam pagar pelo crime que eles cometeram fale aí pra gente por favor pedimos a sociedade que entre em contato diretamente no telefone do 994 50 91 40 você vai falar com o meu investigador Sérgio ele vai te atender ou caso você queira possa também me procurar aqui diretamente que no nono distrito policial e também vale lembrar que tem um disco que denuncia número 181 ou então no número direto da polícia militar número 190 e não se preocupe que a sua identidade será mantida em sigilo é isso aí vamos tentar capturar esses três bandidos que tocaram terror na madrugada do último domingo aqui na zona leste de Manaus volto com vocês aí no estúdio poxa vida que situação você viu a ação deles fizeram a limpa fizeram a limpa na loja infelizmente fizeram a limpa levaram um sacão com os sapatos um saco enorme com os sapatos caixas cheio de sandálias que é o segmento que trabalha ali a loja de sapatos você trabalha com sandálias poxa que prejuízo quem conhecer esses três indivíduos aí que por favor entregue para o 181 você não precisa se identificar 181 é o telefone da polícia secretaria de segurança e você não precisa se identificar para poder denunciar esses três dois estavam com o rosto meio coberto mais um estava com a cara limpa ali e dá muito bem para quem conhece quem convive com esses homens e é saber quem são esses três e entregá-los à polícia para que eles paguem o que eles devem para a sociedade olha só que prejuízo 11 horas e 54 minutos a gente segue com o nosso programa da comunidade volta a falar de infraestrutura lá no bairro da União União da Vitória a falta de infraestrutura está tirando o sono dos moradores a rua que a gente vai mostrar agora tem mais lama que asfalto vamos conferir na reportagem de Patrícia de Paula hoje no programa vamos mostrar a rua 26 no bairro União da Vitória a situação é tão precária que vocês não vão nem acreditar mas antes deixa eu mostrar para vocês vem cá Cliver a pessoa que ligou para o programa falando que não aguentava mais essa situação para você ser como um adolescente ver numa rua como essa que vamos mostrar daqui a pouquinho como é que é para a escola como é que fica Cliver é ruim né por causa que a gente está querendo andar na rua na melhor rua só que olha como está a situação a gente pode se sujar no caminho da escola no trajeto e ficar ruim né o Cliver chegou aqui com 9 meses e aqui está o pai dele o Sr. Raimundo que já mora aqui nesse local há 17 anos e há 17 anos a rua ela é dessa forma só que vocês conseguiram ainda dar um jeitinho por aqui com os amigos mas ainda assim é complicado aqui a rua né é complicado é a situação que a gente estava mostrando para vocês agora né a situação da nossa rua e a gente tem tirado do nosso bolso os vizinhos aqui tem nos ajudado né harmonizar a situação era para estar pior só que a gente muitas vezes tira do nosso bolso para jogar um cascalho para pegar a inchada todo mundo pega a inchada nós vamos aí ajeitando mas nesse período de chuva né nesse período de chuva a coisa complica então o que a gente vê as crianças que estudam as crianças que estudam então a gente está mostrando aí a realidade do que a gente passa né no nosso bairro né na nossa rua né então a gente está mostrando aí alertando aí ao poder público ao nosso querido prefeito Arthur né que olha um pouco pelas comunidades olha um pouco pelo pessoal aqui né que todos aqui são votaram para ele ok agora deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui Daniel Melo que essa rua que vocês estão vendo aí que não tem nenhum asfalto essa rua aqui também era do mesmo jeito esse mesmo jeito você está olhando agora e fala assim só que tem essa aí tem asfalto pois é mas ela é exatamente igual a esta rua a diferença é que o seu Raimundo junto com todos os moradores que vamos conversar com eles agora fizeram aquela cotinha aquela vaquinha assim na comunidade para arrumar dar um jeito de arrumar aí você vê que aqui passando moto carros tem até marcas aqui de pneus mas é uma dificuldade tremenda porque com certeza nesse local algumas pessoas já devem ter caído principalmente crianças as pessoas mais idosas aqui não é isso já houve já houve incidente de crianças de pessoas caírem aqui nessa rua tem uma vizinha aqui embaixo a filha dela precisa de de tempo em tempo estar no hospital a ambulância não desce aqui né viaduras não descem por quê? porque está dessa forma no momento que a gente precisar por exemplo de uma ambulância para socorrer alguém a ambulância não desce essa aqui é a rua 26 no bairro União da Vitória aqui embaixo é desse jeito minha filha estuda de tarde quando chove tenho que sair carregando ela até onde tem um pedaço de asfalto que é lá em cima porque aqui não tem nada não aqui é desse jeito aqui ó só lama lama por cima de lama aí é uma falta de respeito com o cidadão certeza porque a gente só é lembrado quando é tempo de eleição entendeu aí é quando todo mundo lembra da gente desce aqui e vão até lá no beiro do garapé quando passa o tempo de eleição é desse jeito ou seja ninguém resolveu nada ainda mas olha só os moradores estão aí fazendo essa solicitação ao poder público que possa passar pela rua 26 no bairro União da Vitória é um pouco distante e as pessoas aqui tem muitas famílias muitos idosos muitas crianças que estão passando pela rua estão sujando os pés para ir para a escola quando voltam também sujam a roupa e os pés e muitas vezes acredito que por sujar sair sujo de lama não consigam nem entrar na escola porque quando chega na porta da escola a professora pede para retornar por conta disso e aí é isso que os moradores estão solicitando o poder público possa passar por aqui resolver essa situação mas de verdade e de uma vez por todas 11 horas e 59 minutos vamos saber o que foi que a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse pra gente a nota você me informou que as equipes estão trabalhando na localidade e que a rua será atendida em breve olha a situação da rua essa é a situação da rua e a gente torce para que ela seja atendida em breve mesmo gente que precariedade ainda tem lixo jogado na rua né uma precariedade 11h59 daqui a pouco dá meio dia daqui a pouco eu te dou boa tarde mas antes disso eu quero falar aqui com a Letícia quantas esfihas a gente tem hoje para soltear para o pessoal de casa hoje é 15 esfihas mais um pet de um litro e meio o pessoal lá dele está dizendo que quer de chocolate não vai ter chocolate para vocês não tá fiquem na de vocês aí que não vai ter nada de chocolate não e manda entregar manda sim ah e lembrando se você quiser para o nosso delivery a gente tem esse combo aqui também para vender e tem outro entre vários lá também é só pedir que a gente manda foto nesse combo que vocês vendem a gente pode escolher os sabores esse aqui não esse aqui é só 5 carnes 5 frangos 5 mistas e se eu quiser um combo que eu posso escolher eu também posso ligar para lá e pedir quantas esfihas eu quiser dentro da embalagem pode e você que está aí do outro lado está esperando o que liga para cá 33073950 para poder levar o super combo lá do lanche Esfirra Mania a melhor de Manaus a gente vai para um rápido intervalo até que a pouco a gente volta Tchau 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 Tchau